Olá, malta, sejam bem-vindos ao Mod Playstation. Hoje temos para vocês a continuação do grande episódio que fizemos sobre troféus, não foi, Marta? É verdade, e hoje vamos trazer então o nosso especialista, a teu convite, o Wilson Ferreira, que nos vai mostrar os seus milhares de troféus. É verdade, é verdade. Olá, Wilson. Olá, Marcelo, olá, Marta, como é que estão? Bem-vindo, hoje é pelo convite. É, pá, estás com um bom ar, pá, estás com um bom ar, estás de férias. Obrigado, obrigado. Não estou de férias, não estou de férias. Oh, Wilson, para quem não te conhece, claramente, nós sabemos que tu és um jogador que tem já um grande historial, estamos a falar de um bicampeão nacional de Mortal Kombat. Ih, vais falar nisso. Eu falo sempre do bicampeonato de Mortal Kombat, sabes que é assim. É tipo a plantina de vida, é isso? Parece que sim. Mas a razão pela qual eu trouxe cá o Wilson Ferreira, obrigado por ter aceito o convite, é porque, não sei se querem ver aqui, eu tenho o perfil do Wilson na minha consola aberta, só para vermos aqui uma coisinha. Olhem ali, para meio que tudo, quantos troféus conquistados? 11.102, dos quais 159 platinas. 159 jogos. 159 platinas. Eu nem faço comparar troféus, que é para não passar vergonha, porque é realmente... Sim, os meus então, nem vamos lá. Oh, Wilson, o Wilson, que é um dos participantes do Stage Red, do podcast, que é um concerto da gente a ver, vocês têm uma brincadeira que já não dizem que platinam os jogos, e vocês dizem que fazem o Wilson, é isso, não é? É, exatamente, exatamente. Isso começou com os meus colegas de podcast, que foi o Pedro Romão e o Nuno Vieira, e, muito carinhosamente, agora trocaram o nome, portanto, platina para fazer o Wilson. Mas eu tenho uns para eles também. Também tens? Mas olha, eu acho que faz justiça, não é? Porque 11.102 não é para qualquer um. É verdade. E acredito que há já aqui, se calhar, uns que deram mesmo muitas horas ainda para alcançar, não é? Sim, sim, e alguma repetição também, mas sim, houve alguns que deram trabalho. Também já comecei na altura da PS3 e já lá vão uns bons aninhos, pronto, eu acho que é um número aceitável. Oh, Wilson, tu quando pegas num jogo, tu já tens o objetivo de o platinar, ou seja, quando tu começas a jogar... Não. Não. Vou-te dizer já como é que faço. Basicamente, eu acho que isto já veio um bocado de novo, porque quando tinham, imagino, a PS1, a PS2, já tinha por hábito pegar-te no jogo e tentar explorá-lo até ao fim. Até porque na altura, uma pessoa só recebia jogos em ocasiões mais especiais, não é? Então, eu jogava muitas vezes o mesmo jogo e tentava explorar tudo até ao fim. Especialmente depois de descobrir os segredos, porque acho que quando comecei a ir aos sites de guias de jogos, dessas coisas todas, então ainda mais, e acho que os troféus acabaram por ser um bocado uma extensão disso, por causa também do replay value que oferecem. E agora partilhas também connosco as tuas dicas, não é? Ou seja, com as pessoas que te seguem, que te acompanham, vais partilhando também as tuas dicas para nós conseguimos também chegar a muitos troféus, é isso? É, exato. Seguimos lá, qual é que é o segredo? Exato, qual é o segredo? É assim, o segredo, é assim, a persistência é uma delas, mas, essencialmente, gostam do jogo que estão a jogar, porque, basicamente, é assim, eu agora já sou mais seletivo nos jogos em que jogo, e a primeira coisa que faço, imagino, num jogo single player, que são mais orientados à história, normalmente não eu logo para a lista de troféus, jogo o primeiro jogo, destruo da primeira run, e depois ter gostado mesmo do jogo, e então vou ver a lista e vou ver o que é que me falta e vou fazer o resto dos troféus. Já não tenho a mesma paciência, se calhar, para ficar no... No hippie. Sim, que exigem mais grind e que realmente são mais aborrecidos. Mas nós sabemos... Se tiver muito caro, o jogo é uma coisa. Tipo 800 pratos no... de lavar 800 pratos no overcooked, por exemplo, não é? Isso, isso. Se calhar, sim. Mas nós sabemos que tu tens alguns troféus que... Pelaos quais perdeste, não sei, horas, sangue, suor, lágrimas... Consegues elaborar uma lista daqueles troféus que te foram mais difíceis destes 159? Temos aqui a ver algumas imagens que tu nos enviaste. 106? 106% é exato, no Crash 4. É curioso porque a platina do Crash 4 está associada a todos os anelocos do jogo. Portanto, tu preveres o true ending, o final mesmo verdadeiro, com o epílogozinho, tens mesmo que fazer a platina. E não é propriamente mais fácil. Eu acho que este jogo, a par do primeiro Crash 4 em Centroos, são os mais difíceis de fazer a platina em todos os Crash 4. Sempre fez. Este deu mesmo muito trabalho. Pernaste neste. Um bocadinho, um bocadinho. Vamos ver mais uma imagem que tu nos enviaste. Agora temos aqui um new set of wheels. Isto é no CTR. É, é isto, é no CTR. Isto basicamente... Isto vou explicar rapidamente. O Crash Team Racing tem um modo time trial. Tem até que, basicamente, contra tempos. E tens vários tempos cada vez mais difíceis. E o último apedido do jogo adicionou os developer times. E isso já foi depois dos developer times. Já tinha a platina há mais tempo. Mas ainda quiseste ir ao limite. Foi o extra. Acho que temos até um vídeo... Acho que temos até um vídeo de um time trial no CTR, que a gente já vai ver mais à frente. Vamos ver a próxima imagem. Próxima platina. E aqui... Como é ela? Isto foi quando fiz a platina, sim. Isto foi para aí meio ano antes do screenshot anterior. Portanto, lá está. E há uma coisa que eu estou a verificar. É que realmente a procura da platina faz com que tu revivas, portanto, rejogues alguns jogos durante mais tempo. Estavas a falar do prolongar da vida do jogo. Ou mesmo revisitar os jogos? Se calhar fazes alguma pausa e depois voltas ao jogo? Ou só largas quando fazes a platina? Não, por vezes eu volto muitas vezes ao jogo. No caso do CTR, eu fiz a platina muito tempo antes de me dedicar ao online e de fazer os time trials e os updates que deram ao jogo. É mesmo pelos objetivos do jogo em si. Mas, claro, tento fazer tudo. Vamos lá ver mais uma. Se gostes mesmo do jogo, então, nesse caso... Este aqui será um dos teus jogos preferidos, não é? Tu és fã de Resident Evil. É curioso, é curioso. Quem segue o podcast sabe que é uma das minhas coisas, não é? É verdade, é verdade. Aqui temos o quê? Isto foi o remake de Resident Evil 2, em que fiz todas as runs em standard de hardcore. E aquilo são horas, é isso? Duas horas? Demoraste só a computar? São as horas de cada run. É assim, a primeira leva sempre um bocadinho mais e foi claro que não conhecia o jogo, mas depois de planear o percurso e saber onde é que as coisas estão, isto é mais ou menos o tempo. Aliás, isto nem sequer é um bom tempo, porque vou gostar atualmente nos recordes mundiales. Ok, pronto, bom saber. Temos mais alguma? Ele acaba o jogo em duas horas, é isso, hein? Ok. Raccoon City Native. Isso foi quando fiz a platina. Com zero saves. Estou a ver ali embaixo. Exatamente. 1 hora e 17 minutos. Para fazer este... Este foi no modo mais fácil, porque queria também ter o registro. E foi quando eu tive a platina. Curiosamente, deixei isto para o fim. Sim. Sim, senhor. Portanto, ele termina em muito difícil e depois... Ah, agora vos ganho fácil. 1 hora e 17. Mas é engraçado que uma coisa desta lista de troféus, deste Resident Evil e agora também mais recentemente dos outros, é que proporcionam-te experiências diferentes. Ou seja, no caso do... Este aqui já não me lembro, mas tens, por exemplo, uma run só com a faca no Resident Evil Village, mais recente. Tens run sem usar ervas. Pois, para não recuperar as energias. Pois é. Exatamente, exatamente. Mas olha que por acaso, no meio de tantas platinas, fica com curiosidade, qual é que foi a tua primeira platina? Lembras-te ainda destas todas? Olha, eu penso que foi no Resident Evil 5, se não estou em erro, já foi lá para 2009, acho eu. Wilson, nós temos aqui uma seleção de alguns vídeos que tu nos enviaste, que foram muito importantes para a conquista de lá alguns troféus. Mas precisamos da tua ajuda para perceber o que é que está a acontecer, além de alguns deles, eu sei o que é que acontece, mas não consigo acompanhar. Por isso, por favor, vamos lá para o primeiro. O que é que está a acontecer aqui? Olha, Street Fighter 4, um jogo altamente influente no início desta coisa toda de fazer as platinas e apanhar troféus e completar os jogos. Basicamente, eu comprei o Street Fighter 4 e depois mais tarde o Super Street Fighter 4. E eles tinham uns objetivos, que é fazer combo trials com as personagens todas. E na tentativa de fazer os trials e ganhar os troféus, que é para aprender muito do jogo e todas as mecânicas que o jogo tinha. Isso acabou por me levar à vertente mais competitiva do jogo e foi assim que entrei mais a sério nos fighting games, como sabes depois. Portanto, foram os troféus os responsáveis por tudo aplicar-se ao nível de... E aprender com isso, não é? Sim, sim. Acho que teve alguma influência depois. Olha, isso é interessante. E este jogo, Street Fighter 4, é. É o teu jogo. E Street Fighter 4 é o meu jogo de luta. Eu já vi o Wilson a dar grandes tareias no Street Fighter. Enfim, vamos até para o segundo vídeo. Exatamente, mais. Ora, então, o segundo vídeo que é aqui de um jogo também que eu sei que tu gostas imenso e que também diz-se que é muito difícil. É verdade. O jogo já tem a fama de ser difícil. Aliás, devem-se lembrar daquela história de certas pessoas que não conseguiam passar o tutorial do jogo. Nunca me aventurei sequer. Mas o jogo tem um estilo do carácter. Este é mesmo muito fixe. É, é mesmo muito fixe. E o jogo já por si só já é difícil. Acontece que... Mas ele não perde vida. Nada. É, exato. A platina do jogo só exigia que passasse os bosses com S-Rank. Ou seja, tens a uma imagem para erro e penso que podes levar alguns hits. Mas eu quis fazer os S-Ranks e então tive que passar os bosses todos sem perder nenhum ponto. Portanto, basicamente, no meio destes tiros todos, nenhum deles te atingiu. Sim, mas tu não imaginas a quantidade de tentativas que eu não vires-me passar este boss sem perder. Não imagino mesmo, Wilson. Não imagino mesmo. Sabes que eu estou a ver isto e estou a pensar na lista de troféus que eu mostrei, sabes? Eu tenho tipo o... Pronto, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu já estou completamente perdido. Mas temos mais vídeos. Como o Crash Team Racing já tinha feito a platina antes de tentar fazer esta brincadeira. Claro, claro. Exato. Vamos lá. Mais um. 159. Vamos lá. Mais um. Mais um, Wilson. Ora, Crash Team Racing. Este é impressionante. Este vais-me desculpar. Pá, pronto. Isto é destruir o jogo, basicamente. O que tu fazes aqui é... Bem, explica-me. Diz-me. Quer dizer, para chegares a este nível, quantas horas é que... Olha, eu no início, quando comecei a jogar... É assim, eu devo dizer que eu não joguei muito o Crash Team Racing original, quando era miúdo. É curioso, porque eu joguei os outros todos. Mas este passou um bocadinho ao lado. E quando saiu o remake... Pá, eu agora quero aprender como é que isto joga, porque dizia, toda a gente dizia que o jogo tinha mecânicas... Acho que foi mission accomplished. ... bastante profundas, por um bocado. Sim, eu estou a... E isto levou-me... Não, não estou a olhar e... Já me perdi. Nas voltas que veste, nem sei se... Olha, agora... Eu chamo a atenção... Ok, está aqui a meta. ... aos caros espectadores. Vejam bem agora o que é que acontece. Quais ver? Olha aqui. Três curvas foram à vida. O jogo tem muitos atalhos e muitas coisas que podes aprender. E estás sempre com o turbo ligado. Eu às vezes fico contente quando consigo acertar três barras para fazer um turbo e que estás sempre, sempre, sempre a dar ganho. Mas é que é exatamente isso. Eu tipo, se consigo duas, já é muito. Deve ser um pesadelo jogar com o trateiro. Eu gosto muito do aspecto... Eu agora já estou um bocadinho enferrujado, se calhar. Eu já não jogo há algum tempo, mas gosto de passar o jogo de desencontro. Sim, eu gosto que nem a vez de passar três pistas à frente, não é? Três voltas à frente, se calhar passas só duas. Ou duas, não é? Pronto, sabe. E o que é que temos mais? O que é que temos mais aqui? É sim, este é o mais recente. Quero responder com o T4. Que, tal como eu estava a dizer há bocado, é um dos jogos mais difíceis da série. E eles quiseram provar isto com este último nível, que é o que estamos a ver aqui. Que envolve muitas trocas de máscara. Tens que ir sempre a fazer aquele slide spin. Tens que trocar para o triple spin, que é uma técnica que apanhas no jogo mais à frente. E isso deu-me muito trabalho a fazer. Uau. Não sei se há uma coisa que vais aprendendo durante os níveis, ou só com muito, muito treino? Mais ou menos, porque não precisas passar o nível nesta rapididade. O problema é que para teres os 106%, tens que fazer os time trials do jogo, é pelo menos em platina, porque ainda há um tempo acima disto. E então é o que isto é. Eu estou a ver isto e confesso que estou, pá, é porque é a precisão, o timing, é tudo. Para chegares a isto, quantas horas é que tu achas que tens de crash? Eu este jogo, eu tenho a impressão que, foi o Pedro Romão que já me disse, que ele tem a tape assim, ele disse-me que eu tenho umas cerca de 100 horas neste jogo, portanto... Ah, não é muito, porque sabes uma coisa? Eu vou aproveitar que tenho aqui o Wilson. Oh Wilson, diz-nos lá quantas horas é que tu tens de Monster Hunter? Só naquela. Vá, diz lá, diz lá. Falamos sobre isso do podcast, eu lembro-me vagamente. Diz lá que é para as pessoas verem tudo. Quantas? Vai nos quatro dígitos, vai nos quatro dígitos, são mil e qualquer coisa. O que é isto? O que é isto? Ao longo de três anos, atenção. Ao longo de três anos, Gonçalo, percebes? Ah, estão pronto. Estão pronto, então é mais acertável. Cara, eu não jogo tantos jogos como isso, então foco-me mais naqueles mesmo que... Esse é aquele jogo que tu voltas, é isso? Tu regressas com alguma frequência ao Monserandre, é isso? Daí acumulado. Sim, como jogava comigo, jogava com o Nuno, e ele também tem umas boas horas nisto. Pronto, ficava mais fácil, não é? Sim, senhor. Olha, Wilson, nós tivemos aqui um episódio especial sobre troféus, em que eu só tenho uma platina, a Marta tem também uma platina, portanto, invejamos-te, quer dizer, eu olho para ti como quem olha para o... Não, eu gostava era de saber assim, sei lá, alguma dica assim em concreto que para quem gosta de colecionar troféus, assim, algumas dicas que tenhas para arrancá-la ao melhor. Eu acho que não há muito mais a não ser mesmo aquela persistência, se quiserem mesmo fazer a platina, porque eu tento não forçar, sabes? É um bocado por aí. Se eu vir que já está a ser um bocado chato de fazer, então aí penso duas vezes se vale a pena investir o tempo. Estes jogos em particular que eu falei já são jogos que eu gosto muito e que oferecem desafios que eu acho que são engraçados porque podes aprender o jogo mesmo a sério. E é engraçado o Crash Bandicoot aparecer tantas vezes na tua lista dos mais difíceis, não é? Também é uma coisa muito curiosa. Olha, Wilson, é um prazer imenso receber-te aqui. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu fui incrível. Já sabe. Eu fiquei de bocês caído. Se quiserem ouvir mais o Wilson a falar das suas não sei quantas mil platinas, porque cada semana vem mais uma, não é? E mais dicas sobre os choques específicos, não é? Já que há tantos. Podem também acompanhar o Stage Rage onde está o Wilson com o Nuno e com o Pedro Romão. Não vale a pena. Wilson, mais uma vez. Eu gostei de um pouco pop culture, entretenimento em geral, MCU, FU, música pop. Fazer um Wilson. Essas coisas todas. Exatamente. Bom, Wilson, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Tchau, tchau. Até à próxima. À próxima já vem tipo 500 platinas ou assim. Sim, à próxima já vem 500. Foi então o Wilson Ferreira, que é o mestre das platinas ou dos Wilsons, não é? Que nos veio dar aqui umas dicas neste episódio especial sobre troféus que assim termina com chave de ouro. Exatamente. Foi assim então mais um modo PlayStation. Esperamos que tenham gostado. Tenham aprendido muito como nós aprendemos também, não é? E desafiamos para tentarem fazer aqui algumas platinas e usar aqui um bocadinho umas dicas do Wilson. Exatamente. Fica então aqui um grande abraço para todos os nossos colegas exploradores, mas um muito especial para todos aqueles que têm mais do que uma platina, como nós. Não é um abracinho para nós então. Pronto. 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 Pronto.